Vamos dar início ao sorteio do Campeonato Nacional Feminino de Futebol Praia, primeira fase. Os clubes participantes são Alvorninha, Estoril, Ilha, Nazaré, 2022, Pastéis da Bola, Sand Games, Figueira e Sótão. Vamos então conhecer o clube a ficar com a posição número 1 da matriz. Sótão. Sótão. Número 2. Ilha. Ilha. Número 3. Sand Games, Figueira. Sand Games, Figueira. Número 4. Pastéis da Bola. Pastéis da Bola. Número 5. Nazaré, 2022. Nazaré, 2022. Número 6. Alvorninha. Alvorninha. Estoril. E por fim, vamos confirmar o clube na posição número 7 da matriz. Estoril. Estoril. Assim sendo dão para encerrado o sorteio do Campeonato Nacional Feminino de Futebol Praia.